Tá saindo o garoto Denner Mais uma alteração na juventude Tentar botar o seu time pra frente Acomplicou, se olha o Felipe Menezes na primeira participação Dentro da área, o toquinho, o Rafael Bonfim tirou E aí o Rafael Afastou o Fábio Boa Diogo Matheus e Felipe Menezes Foi o Felipe, na direção do gol, com o perigo Desvio pra fora, pela linha de fundo O Lucas, quem bateu Aí nos toques A pouco cobrou bem uma falta, né? Gerando perigo aí pra defesa da juventude Ó o Felipe de novo Aí eu sequei ele, acabou errando o passe Carimbou o Ricardo Jesus Tentativa da combinação Quem vencer vai conseguir livrar 5 pontos Não acertou a bola o Ricardo Jesus Lateral para o juventude Zola, conseguiu conectar com o Pará Faz o levantamento Flávio Boaventura, toca de cabeça Cone pega a sobra, bota na frente É pro Ricardo Jesus Saiu o João Carlos Já tinha impedimento de novo Essa velocidade maior na troca de passes Pará, tocando pro Ricardo Jesus Flávio Boaventura, faz a cobertura O Ricardo conseguiu girar Não caprichou no cruzamento Mesmo assim o Elias vai chegando A gente teria a bola na área Agora sim o Tony levantou Subiu, não achou nada o Ricardo Bola subiu pra defesa do goleiro João Carlos Duas chances teve pro cabeça Márcio Diga lá Rodrigo A última alteração no juventude Agora o Bruno Ribeiro Camisa número 17 No lugar do Leandro Limo Leandrinho Informações com o Rodrigo Cordeiro Queima o último cartucho aí O técnico Julinho Camargo Toque de cabeça do Fred Terminaram o Jair 34 minutos Jogada começando com o Tony mais uma vez O lançamento é pro Ricardo Bateu no Flávio Bola sobrando com o Lucas Tabela com o Leilson Valeu o esforço do Bruno Ribeiro Fechando com o Jair Bola pro Ricardo Jesus Ele contra o Flávio Melhor para o Boaventura Consegue dominar Deixa ela redondinha O CRB CRB matando Bem organizado na defesa Olha a parede Tenta girar o Ricardo Ficou olhando o árbitro Pensou bem E marcou a falta Ele fica ali pra bloquear A jogada rasteira Já autorizou o árbitro Fred bateu Gol A zero Mário Marcos Ele bate muito bem as faltas Ele teve três cobranças Nesse jogo De posições diferentes Uma forçou o goleiro A grande defesa A outra ficou por tantíssimos O Juventude Com esse resultado parcial Vai pra décima segunda posição 21 pontos Mais importante do que a colocação É que abre 5 pontos Da zona do rebaixamento O CRB 42 minutos Jogo de muitas chances O Juventude Guardou uma com o Fred E uma bela Agora o Julinho Não para de gritar na lateral Porque Razões óbvias O Juventude tem um jogador a mais E o CRB toca a bola Como se tivesse um jogador a mais Então Não está conseguindo Claudinei insiste Recupera uma bola importante Bruno Gira E aparece no jogo Matheus Para jogar com ele Agora o contra-ataque A posição é legal do Elias O torcedor levanta mais uma vez Matheus Vai brigar o Bruno Ribeiro Conseguiu escorar Na velocidade A ultrapassagem Pode matar o jogo Bateu cruzado E teve mais uma grande defesa